Antes de começar o vídeo, mano, só quero avisar a vocês que agora há pouco a Epic Games anunciou o horário da atualização de amanhã. Olhem só o que eles colocaram no Twitter. Fala, galera! A versão 12.30 chega amanhã, dia 31 de março. O período de inatividade começa às 3 horas da manhã, no horário de Brasília. Então, amanhã de manhã, né, logo cedinho, vou trazer todas as novidades para vocês. E, com certeza, vão ter vários vazamentos e novidades, já que se trata de uma atualização massiva. Então, amanhã, fique ligado aqui no canal. Agora sim, né, vai começar o vídeo normalmente. Valeu, falou e fui! Fala, galera! Aqui, quem fala vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, no vídeo de hoje, eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. E, bom, hoje é segunda-feira, né, então, antes de tudo, eu quero desejar uma ótima semana a todos vocês. E essa semana vai ser muito boa dentro do Fortnite, já que vai ter atualização massiva, né, da versão 12.30. E todo mundo sabe que nessa sexta-feira, né, quase 100% de certeza que vai ser lançada a skin do Dead Pool. E o primeiro assunto que eu separei nesse vídeo é justamente sobre essa skin dele, manos. Bom, de acordo com o calendário colocado lá no quarto dele, a skin finalmente vai ser liberada no finalzinho dessa semana, para a alegria da comunidade inteira, afinal, né, todo mundo gosta do Dead Pool. E uma coisa que eu achei muito legal por parte da Epic Games é que eles revelaram a skin secreta logo no início dessa temporada. Tipo assim, nas antigas temporadas, as skins secretas sempre eram, tipo, lançadas na sétima, oitava semana, né, de cada temporada. Só que sempre um pouco antes delas serem lançadas, elas eram encontradas e vazadas pelos leakers, acabando um pouco, né, com a surpresa. E dessa vez, eles fizeram uma parada totalmente diferente. O Dead Pool já foi revelado no comecinho da temporada, e eles também colocaram o quartinho dele dentro do menu, para você conseguir, né, recompensas secretas, resolvendo desafios. E eu achei um negócio muito legal, né, feito por eles. Eu espero que nas próximas temporadas, as skins secretas também tenham essa mesma pegada, tá ligado? E olhem só, mano, recentemente, muitas pessoas da comunidade estão compartilhando o possível trailer aí da skin do Dead Pool. Eu já comentei sobre esse assunto aqui de trailer no canal, e acredito que muitos de vocês já perceberam também que nessa temporada, a Epic Games está fazendo muitos trailers aí para o lançamento de certos itens e skins no jogo. Por exemplo, os cinco agentes desse passe de batalha, o Brutus, TNT, na Miauscula, Sky e Midas, tem o próprio trailer dentro do menu do jogo, e também, né, recentemente lançou o pacote das lendas Loopy, também foi feito um trailer, e também eles fizeram um trailer para o pacote do Peixoto, tá ligado? Ou seja, eles estão andando muito bem ultimamente na questão dos trailers e animações, afinal, né, todo mundo gosta de assistir. Por isso, tem grande possibilidade que nessa sexta-feira, quando a skin do Dead Pool for lançada, vai ter um trailer em homenagem à skin. E tipo assim, esse trailer compartilhado na comunidade nesses últimos dias, muitas pessoas estão acreditando que é o trailer oficial feito pela Epic Games, mas não é, mano, não é o trailer oficial, é um trailer feito por um fã. Foi feito pelo usuário do Twitter, chamado Trimix, ele faz algumas concepts muito insanas, e em especial esse trailer que ele fez do Dead Pool, meus amigos, ficou muito, muito bem feito, né, por isso muitas pessoas acreditaram que de fato é o trailer oficial, tá ligado? Eu já vou colocar esse trailer aqui para vocês, então fique ligado porque nessa sexta-feira pode ser lançado o trailer oficial, mas esse aqui que eu vou colocar agora não é oficial, apenas uma concept, mas ficou muito, muito da hora, olhem só. Como deu pra ver, eu não menti pra vocês, de fato, esse trailer foi muito, muito bem feito. Quando eu vi esse trailer pela primeira vez, eu também pensei que era o trailer oficial, eu tive até que dar uma pesquisada a mais, né, pra descobrir que na verdade é apenas uma concept, mas parabéns ao Trimix, eu vou deixar o Twitter dele aqui na descrição do vídeo, caso, né, você goste aí de conferir conceptos do jogo e tudo mais, ele faz algumas conceptos muito, muito da horas mesmo. E como deu pra ver, ele colocou uma cena do próprio filme do Dead Pool, né, que ele tá sentado lá, né, desenhando e tudo mais, e ele colocou o desenho do ônibus de batalha, que todo mundo sabe a carta que ele escreveu para Epic Games no início dessa temporada, e no final do trailer aparece, né, o ônibus de batalha com o estilo dele, que pode ser lançado, como eu falei, com o lançamento da skin nessa sexta-feira. Só que, como eu disse, esse trailer é apenas uma concept, não é o trailer oficial, então nessa sexta-feira, fique ligado, o trailer oficial pode ser anunciado pela Epic Games, e claro, se tiver de fato o trailer oficial, vou trazer aqui no canal para vocês, ok? Mesmo assim, deixe nos comentários se você gostou desse trailer concept ou não, eu sinceramente achei esse trailer muito, muito bem feito, e ele comentou no Twitter que ele demorou cerca de 4, 5 dias para fazer todo esse trailer, e um detalhe, ele fez isso tudo sozinho, tá ligado? Eu não manjo de uma animação e tudo mais, eu não sei quanto trabalho que dá para fazer, mas deve ser bem trabalhoso, tá ligado? E esse cara fez esse trailer muito insano, sozinho, em apenas 5 dias, eu acho que ele merecia ter uma vaga aí na Epic Games, de qualquer forma, eu achei bem bacana comentar sobre isso aqui no vídeo também. Mudando agora de assunto, galera, eu quero falar sobre o coronavírus. Tipo assim, eu já comentei no canal recentemente, algumas ideias muito criativas postadas lá no Reddit, de itens que tem relação com o coronavírus, que poderão ser lançados no jogo, como, por exemplo, esse gesto aqui de você ficar jogando papel higiênico. Só que esse gesto é tipo um gesto da zoeira, tá ligado? Então é muito impossível mesmo que ele vai ser lançado aí no game. Só que por que a Epic Games não usa essa influência gigantesca do Fortnite para lançar gestos que não são zoeiros, mas que conscientizam a galera em relação ao coronavírus? Olhem só, por exemplo, essa mensagem enviada lá no Twitter pelo Pablo Costa, olhem só o que ele escreveu aqui para mim. O Fortnite deveria lançar uma dança passando álcool gel ou lavando as mãos para conscientizar as pessoas sobre o coronavírus. E essa dança deveria ser de graça para alertar o público-alvo do Fortnite. E, mano, sinceramente, eu achei essa ideia muito, muito interessante. Tipo assim, todo mundo tá ligado que o Fortnite é um jogo mundialmente conhecido e o público-alvo, né, são as crianças. E muitas crianças não fazem noção, né, da situação que a gente tá vivendo atualmente, aí, né, com o coronavírus e tudo mais, e não dão tanta bola para a higiene, tá ligado? Então acho que seria uma atitude muito bacana por parte da Epic Games se eles lançassem esses dois gestos no jogo, lavando as mãos e também passando álcool gel e ser um gesto de graça, né, para todo mundo poder pegar na conta, conscientizando a galera, tá ligado? Sinceramente, eu gostei demais mesmo dessa sugestão, só que, claro, apenas uma ideia, né, nada confirmado que vai chegar no futuro do jogo. Mesmo assim, deixe embaixo nos comentários se você concorda com essa ideia aqui ou não. E aproveitando aqui, ainda falando desse assunto, eu quero comentar sobre essa concept postada no Reddit pelo William Bash. Ele teve uma ideia de um novo gesto para ser lançado na loja, de você poder abraçar o seu companheiro de equipe. E, mano, sinceramente, eu gostei muito dessa ideia também, principalmente para ser lançado hoje em dia. Porque todo mundo tá ligado que, atualmente, muitos países estão em quarentena, ou o pessoal, né, tá ficando em casa um dia inteiro, né, evitando contato físico com as outras pessoas. Então, se você não pode abraçar o seu amigo na vida real, eu acho que será muito bacana você poder abraçar ele dentro do próprio Fortnite, assim como mostra nessa ideia de um novo gesto para ser lançado no jogo. E parando agora para pensar, não sei por que até hoje a Epic Games nunca lançou um gesto de você abraçar o seu amigo, tá ligado? Sinceramente, eu acho que é fazer muito sucesso dentro do jogo, né, de qualquer forma. Apenas uma concept. Comente aí embaixo se você gostou dessa ideia também ou não. E, rapaziada, agora outro assunto que eu separei nesse vídeo é sobre as máquinas de vendas. Eu venho comentando esse assunto há um bom tempo já com vocês, porque no lançamento do capítulo 2, as máquinas de vendas foram removidas do mapa, só que não demorou muito tempo, elas foram encontradas no modo replay. Então, desde então, a galera, né, pensa que as máquinas de vendas podem voltar no jogo, só que até o momento isso não aconteceu ainda. Porque, ultimamente, muitas pessoas que jogam no console, Playstation 4 e Xbox, estão relatando que de vez em quando nas partidas elas encontram máquinas de vendas com o próprio som delas, como dá para ver agora nesse vídeo aí. Olhem só. Como deu para perceber, isso se trata de um bug, quando você chega perto dela, ela some, tá ligado? Porque, de fato, ela não voltou oficialmente ainda no game, só que quem sabe esse bug indica que no futuro ela pode estar voltando. Eu não posso confirmar isso ainda, né, porque esse assunto vem sendo comentado já faz um bom tempo, como eu falei antes. De qualquer forma, se você gosta das máquinas de vendas, se tiver outra novidade sobre a volta delas, eu atualizar vocês aqui no canal, ok? E, por fim, gurizada, o último assunto que eu separei nesse vídeo é sobre os desafios do ouro. Eles foram lançados na semana passada e vão ser removidos amanhã de manhã. Olhem só o que eles colocaram no Twitter. Os desafios do Rei Oro voltarão ao sono profundo em breve. Complete-os até às 11 horas da manhã do dia 31 de março para resgatar seus prêmios ou perca o tesouro. Então, se você não completou o desafio, né, complete agora rapidão, assim você consegue o envelopamento, a picareta gratuita aí na sua conta. Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Deixe nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui. O que você acha da ideia da Epic Games lançar na loja alguns gestos gratuitos para conscientizar o pessoal em relação ao vírus e tudo mais, como, por exemplo, os gestos que eu falei no vídeo para você usar álcool gel, lavar as mãos. Eu acho que será muito interessante, sinceramente. Eu acho que será muito legal, né, por parte da Epic, né, mesmo assim, deixe nos comentários a sua opinião sobre isso. E é claro, né, se você gostou do vídeo, deixa o like maroto porque não custa nada e me ajuda muito. E mande para os seus amigos que adoram saber das notícias e novidades. E também mande para aquele seu amigo, né, que está muito ansioso para o lançamento da skin do Deadpool, né, possivelmente ela vai ser lançada na sexta-feira para ele dar uma olhada no trailer que eu mostrei aqui no vídeo. Não é o trailer oficial, de qualquer forma. Eu acho que ele vai gostar de ver também. Então é isso, manos. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falows e eu fui!